E nessa noite, meus amados, meu desejo como pastor aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida é que a Virgem Maria, Jesus e seus discípulos estejam também aqui nesse casamento e estão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradeçamos ao Senhor o amor dEle por nós, a Virgem Maria que quis unir nesta noite, Cauã e a Juliana Mares. Retira o pecado do mundo. Juliana Mares, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cauã, Juliana Mares, vocês são casados, esposo e esposa. Então, Cauã, pode beijar a tua esposa como sinal desse amor. Hoje, eu vou te proteger. Hoje, eu vou te proteger. Hoje, eu vou te proteger. E vou te proteger. E vou te proteger. E vou te proteger. E vou te proteger. Eu vou até a hora. E vou te proteger. E vou te proteger. E vou ter unhaçul. Que ativerem. Sempre, sempre com você